E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. O povo, o povo, para com os estudantes e para com a cultura em geral. Daí porque eu vejo este movimento do Estado, do Partido, do Governo, da Secretaria de Educação e Cultura, como alguma coisa inédita, extraordinária, louvável e um exemplo a ser conseguido. Senhor secretário, levarei daqui a melhor impressão, transmitirei as experiências aqui colhidas à minha academia e às autoridades responsáveis, autoridades governamentais responsáveis pela cultura, para que alguma coisa, nesses modos, também seja feita no nosso pequeno Estado de Santa Catarina. E, zero, agradecendo a paciência de todos, que me desculpa, se a melhor eu puder me expressar, e lembrando ao professor Górdia, que mencionou na sua bela introdução, a paz de pedras altas, e meu avô, Mataié, coronel Fabrício Ler, eu consegui gravar a paz de pedras altas. Eu queria lhe dizer que a minha família Borja tem essa data. O Estado precisa desse capital maravilhoso, que é a nossa certeza das letras, a nossa intimidade com as letras. Isso para o Estado, para a educação, para a cultura, é um capital maravilhoso. Quando vai isso? Olha, então façamos um convênio, um contrato, em que as academias vão às escolas com uma planilha e realizem um trabalho em prol da cultura, em prol da educação, e com o devido ressarcimento financeiro, que é para ajudar no dia a dia das academias. É isso que eu proponho. Eu acho que eu vou fazer o projeto, já que eu sou o Judas, da Academia Palmeiras de Livros. Eu vou fazer esse projeto. Obrigado. Muito bem. Então, nós estamos adentrando bem os temas, muito importantes. A primeira mesa, qualidades e perspectivas, só foi falar sobre a atualidade. Não foi divulgado qual perspectiva nós temos da atualidade para o futuro. Talvez caiga até aqui nessa pergunta, uma vez que a gente trabalha com escolas. Claro, agora nós temos 13 anos sem parar esse festival que tem acontecido. E pode ver, está calando, absorveu esse festival. E eu digo a vocês, basta ir nas escolas, como nós vamos lá sempre, somos sempre chamados, poéticos nossos, basta ir e jogar a ideia que flui. Sai muita coisa boa através disso. Agora, tem que dar... E é isso que diz. Essa é a universalidade. E onde ela está? Exato, ela tem a nossa circulação, seria a CD. Eu sou o Bruno Demir, da Academia de Livros de Araguaína. E sou especialista em informática na educação e historiador. No meu caso, não é uma pergunta, é só uma ligação entre dois debates que teve aqui. Uma planta da Academia na interação com as escolas públicas e os caminhos da virtualidade no desenvolvimento da literatura. Nós temos blog, de toda a diretoria do ensino, do estado do Tocantins, que nós somos interligados através desse meio virtual, através de blogs. E quem a gente sabe o que está acontecendo no local, então a gente clica lá e faz isso aí. Então, mexendo com essas questões da escola, eu acho uma viabilidade muito grande, assim como o Pedro falou, de hipertensualidade, de blog e tal, gratuitos. Eu acho uma boa divulgar. Por quê? Hoje a questão de espaço, de tempo e espaço, ela foi quebrada. Via internet não tem mais essas distâncias. Como o Pedro falou, tem gente que acessa na Índia, na China, no Japão e em qualquer outro lugar do mundo. Você não tem mais essa distância. Eu posso estar aqui e conversando no celular com a minha esposa. Então, uma das maneiras de buscar o trabalho, eu sinto a Academia do Tocantins, da Academia do Tocantins e de todos os estados, seria fazer esses alunos que eles são nativos digitais, a procurar ler, a ler virtualmente, essas obras também, estimular esses alunos a ler virtualmente, por quê? Eles conhecendo virtualmente também, eles têm livros na biblioteca e eles podem ser estimulados também a ler. Uma conversa virtual, o namoro virtual é bom, mas o contato humano sempre é melhor. Não é isso? O livro vai desaparecer, não. Para a tia agora, está discutindo essa questão do e-book. As academias de leite estão discutindo essas questões, também, do e-book, se usa ou não usa. Os monges, diante da imprensa, digitaram ou ficavam ali escrevendo relatos de bíblia com outro lugar. Depois que der a imprensa, o livro, o desenvolvimento foi grandioso. Então, eu acredito muito, falou assim, a virtualidade não é real. Eu vejo a virtualidade hoje como uma realidade mesmo. Era mais que me instituiu o livro, a gente não sabe. Mas que é um meio hoje, por exemplo, primeiro você pegava a poesia e mostravava para que essa pessoa, olha que legal, jogava fora. hoje você pode. Você não precisa ir atrás da imprensa, você não precisa ir atrás de jornal para divulgar o seu trabalho. Você vai ali, através da web2, abre um blog para você, divulga o seu trabalho, as pessoas te respondem, passa e-mail para você e tal. Então, isso aí é uma realidade e uma realidade produtora à questão da internet e da web2. Obrigado. ...popeia na roupa, levaneios pacantinos, contos primeiros, espelho da lua, contos de amor. Permito aqui, antes de começar, lembrar que a literatura no Brasil foi iniciada para ser ouvida, ela foi produzida inicialmente para ser ouvida na forma de sermões, na forma de orações, etc., até porque tínhamos, logo depois de 1850, por aí, 5% de população alfabetizada. Um artigo fabuloso, em que ele faz uma análise, um artigo... ...tão social, pois ela utiliza a linguagem como meio de comunicação e a linguagem como a criação social. O conteúdo social das obras e a influência que a literatura exerce no receptor fazem dela um instrumento poderoso de mobilização social. O próximo. A literatura é uma arte cujas dimensões culturais são capazes de dar ao homem condições para seu mesmo corpo. E só até aqui, ainda não dá para desligar literatura de sociedade. Não dá para desligar literatura de compromisso social. E aí, eu queria dizer que, particularmente, não... ...confrades acadêmicos de todos os cantos do Brasil, excelentíssimos senhores, comprades de escritores do cantilênticos. É um prazer estar conosco. Os sonetos estão dentro do tema, a função social da literatura, que é o tema da nossa comissão. Menino de rua, um... Bastante pensativo, mas nos alegra ver todos aqui. E tremendo demais. Neste momento, o governador do estado do Zocatins fará também uma homenagem a todos que estão aqui, nos visitando e compondo a nossa mesa. Ele fará a entrega de alguns kits. Irá receber, ao milho do Santos Gonçalves Júnior, irmão da homenageada regional da Flit, professora Margarida Lemos. Aplausos. Recebe também, doutora Ana Braga, da Academia do Zocatins de Letras. Aplausos. 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 Senhora Maria Prestes, esposa de Carlos Prestes, homenageado nacional da Flit. Recebe também, Ângela de Castro, presidente da Academia de Letras da Paraíba. Se apresentamos, todos os demais presidentes da Academia de Letras. Aplausos. Recebe também, Prestes Filho, Filho de Carlos Prestes, homenageado nacional da Flit. Aplausos. 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 João Leite Moria Preciso da Academia do Teixeira Preciso da Academia do Teixeira Preciso da Academia do Teixeira Para o lançamento deste meu livro É dele que acabei de lançar na Colômbia Estou percorrendo o Brasil fazendo um novo relançamento E para mim foi motivo de orgulho Participar deste encontro Nesta cena de livros Aonde o governador E prestigia A memória do meu marido Luiz Carlos Preciso Já não é a primeira A... Estou muito feliz com isso Vou guardar um lugar especial Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo seu favor E o que me faz crescer Eu vivo pela terra E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Que isso é tudo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.